Já dá até uma animação pra jogar, né, Grauco? Né, Grauco? Fala tu. Já vai dar até o famoso 3K pra chamar ele de bebê, mané. Como que o Grauco tá agora? Vem! Que viagem é essa, véi? Casal. 42 vivos. Grauco tá como, pessoal? Já tá todo bobo, mano. O Cris vai lá e chama o menino de bebê. Grauco já tá no Grau, tá ligado? Tá na fome, na seca. Doido pra perder o bebê da vida dele. Tô na casa. Tem um lá de fora, viu? Ficou agarrado bem na cerquinha. É um bravo, só um bravo. Tô na casa. Tô na no morro. Quer outro? Ai, mentira. Quer outro? Calma, espirinho, faz esse peçetinho. Só tem que cuidar das costas, não tá marcando a cena. Ah, tá bom. Ó, topa, 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 topa. Deu bem, finaliza. Calma. Pé de perto. Ah, tá, acho que tão trocando. Chamar drop. Tá aqui. Vazei. Boa. Boa, time. A outra lá. Ai, tava recarregando. Não acredito. Certo. Vem. Nossa, acho que corta. Ai. Olha, eu não acho que corta. Cara, velho, que isso? Ai, que mentira. Olha o cara aqui atrás, gente. Na costa. Uhum. Abunça, meu filho. Entende, é melhor ficar. Aqui onde eu tô. Aqui onde eu tô. Deu bem? Calma. Deu bem? Fica aqui, Nicole. Calma. Tem árvore aqui na frente. Esquerra, esquerra tem um. Pega da esquerda vocês. Eu tô vigiando a pedra. A granada não vai chegar aqui. Tentando que não vai ligar. Calma. Calma. Mais um tiro eu tenho. Calma. Isso. Vamos quebrar o gelo. Quebra o gelo, gente. Quebra o gelo, quebra o gelo. Virei errado. Calma. Boa. Boa. A partida. Nossa. Acabei de vinte e três balas. É a partida de quatro setembro. Opa. Calma. Eu acho que coisa que ninguém tem. Tem hack, Caio? Caio falou que tem hack. Eu não entendi o que ele falou Pode correr Calma, calma que eu dei a tira Calma pra você aprender Pra você não dar tiro nos meus amiguinhos Olha do lado aqui gente Tem gente do lado Tem que matar aqui do lado Botei pra não ter visão nossa Tô vendo ali Não tem isso Como é que ele me acerta e eu não acerto ele Deu bem Deu bem Boa Relaxa Pega ela, pega ela lá Minicole Boa, mano, não jupou o Crash Olha isso Ah, não tem gelo Aqui tá gelo, não tem gelo Boa, bota mais um qualquer coisa Tá vindo, tá vindo Deitei um Deitei um Não tô vendo Beleza Tá com a mão do lado 4x sobrando aqui Sobrando aqui, boca 3 4x, boca 3 Tt, alguma line da sua vida Tira guilda tipo 4x4 Se quiser, depois de mando Instagram, campeonato de 4x4 Olha o cara aqui embaixo Quatro, quatro reais Minha line vai participar Mas claro que você quiser Até matou 4x aqui, boca 3 Mano, tem que falar com eles lá, pô Ó, do lado, do lado Vai Pega a drop 3, Tt Tira na cabeça Quebra o gelo, Tt Quebra o gelo Aí, tira na cabeça Saiu Ó, pô, pô, pô Matei Aí, tira na cabeça Alteira na cabeça Alteira na cabeça Fazenda Tchau 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 Obrigado.